Salve, salve galera, beleza? No vídeo de hoje, estou aqui num servidor diferentasso, filho, tá ligado? Num bagulho que eu jamais vi, mano, com vários sistemas diferentes, um monte de coisa, mano Caralho, muito top mesmo O IP vai tá na descrição, servidor do Discord deles também, tá ligado? Servidor lança hoje, tá ligado? Vai lançar, na verdade já lançou Quando esse vídeo saiu, ele já tá lançado já, filho, então copia o IP aí, entra no seu Samp E vem jogar porque o bagulho tá top, mano Fica com o vídeo que o dono vai explicar aí tudo mais do servidor Mostrar mapeamento, essas coisas assim Primeiro eu vou mostrar alguns mapas aí, básicos aí, aí depois eu mostro alguns sistemas Aqui é a nossa oficina, do servidor Aqui eu não coloquei ainda pra abrir a porta aqui, eu esqueci de modificar esse mapa aqui Aí eu vou colocar pra entrar ali, talvez eu vou colocar o local de roubo aqui em cima Não sei ainda, porque o local de roubo tá lá embaixo Sim, mas tá da hora, mano Aqui, é, aqui embaixo, sistema da oficina Ali você vai no menu ali dentro, ali ó Você aperta F, tem lá, pra você colocar a fechadura As paradas, tudo do servidor Aí aqui tem como você roubar o copo da oficina Aí aqui, ó, tipo, aqui automaticamente é o que? Você escolhe o que você quer Aí vai mostrar um checkpoint pra você colocar o carro em algum elevador desse Aí você encosta o carro aqui, o elevador sobe Caramba, cara Aí logo mais de frente aqui, como os pessoal gosta muito de mapa Então eu acabei colocando os mapas aí que os pessoal adora Aqui tem um posto de gasolina Top também Bem no estilo dos postos brasileiros mesmo Isso É como que eu não teve muito tempo Eu ia mudar o nome Colocar a Shell É... Petrobras Isso é o nome brasileiro Mas atualizações aí que vai vir aí Eu acabo colocando Aí tem esse posto Só pra começar É, só Só pra começar mesmo Tem os valores ali da gasolina também Bem da hora Isso Aí aqui tem o sistema de esgoto também Se você quiser dar um... Apertar um F lá Entra lá pra ver como que é Isso aí É É um esgoto Aí aqui mais na frente tem ADP modificada O interior também é modificado A pracinha eu só mudei a textura É o mesmo objeto Só dei uma mudada na textura mesmo Ops Aqui tá o interior Pra mim a textura tá branca, é normal? Isso é do meu GTA Não, tá branca eu acho por causa do tempo Ah, pode crer Aí entra aí Aqui é o interior Sim Aqui é onde já vai presas as pessoas Do servidor Isso, mas Mas por enquanto eu não coloquei aqui Tem um outro lugar específico Pra onde que os pessoal ficam, entendeu? Sim Aqui nós tem Aqui nós tem vários sistemas por aqui ainda Sistema de expo de caixa De expo de porta É Expo de cela Pra poder resgatar seu amigo na cadeia Entendeu? Só você comprar alguma dinamite com alguma gangue que vai vender aí E aqui ó Aqui é o local onde tem a cela Resumindo Aí você vai lá na cela Você vai lá na cela onde tá seu amigo preso Pode explodir a cela e resgatar seu amigo Bem da hora também essa penitenciária Parece na verdade um presídio É Bastante quantidade de cela Bem top É né Eu estou um pouco meio engagerado pra fazer as coisas Acabou fazendo muito Porque Bom que não falta a cela né Por mais que os caras roubem e vai preso É um monte Mas eu também vi um lado também Que é o seguinte Eu fiz tanta cela pra não ficar muita pessoa na mesma cela Entendeu? E tá todas essas celas funcionando Bem top Tipo é tudo relatório Vamos supor Você pode ir pra qualquer tipo de cela aí Aí mostrando mais um mapa aqui Eu dei uma modificada aqui no mapa do skate Eu morri aqui Do nada Pista de skate Tô vendo aqui Skate park Ah bem da hora E dá pra vir com uma motinha aqui E dar uma brincada dos bagulhos Mas no caso Vem com uma moto aqui Não vai ser considerado de RP Então Porque aqui Tá como Um local de Um local de Dominação né Ah Porque por exemplo Porque Esse servidor Esse servidor na verdade Ele é mais RPG Do que pra RP Entendeu? Sim Ele é meio que o mesclado Os dois Isso Dando ele aos poucos Pra RP Tô ligado Ah ficou da hora Park Ó Esse Esse sistema de Imobiliário Você nunca viu Em nenhum servidor Eu também Que vocês Que tão assistindo Não Viu também Em nenhum servidor Você vem aqui Você aperta F Tem um menu de Aí você coloca Você coloca aqui Na verificar casa Você clicando aí E tal Clica na parte Na parte da Da foto Caralho da hora Mano Põe pique o GTA V Mesmo né Tu previsualiza Antes as casas Eu caí no limpo É top pra caralho Mano Breeze house Simple house Hig house Yort house Dub house Isso aqui parece interessante Caralho Mano Sãozão Bolado Só que no caso Tem uma árvore na frente Tem até As árvores exageradas Wind house Storm house Wood house Vai ficar na casa de madeira Tipo não tem muita casa Eu não coloquei muita casa ainda Pra Sim Pra poder comprar Mas eu vou Fazer várias casas ainda Mas muito top mano Diferenciado mesmo Servidores do Samp Tá cada vez mais Evolente Sai louco Aí logo aqui ó Atrás da Atrás da imobiliária Nós tem a nossa Construcionária Sim Top também Dá áudio Pega Tá meio bugado Por causa do meu gráfico Aqui mas Tá top mano Bem da hora o mapeamento Aí logo Aí logo aqui cima Tem um banco Mas esse banco Eu vou acabar mudando ele Vou colocar Pra poder entrar direto Sem teleporte Aqui eu coloquei Todo mundo usa Nubank Eu acabei dando Uma mudada E colocando Caixa e Colômbia Sim Pra ficar diferenciado É Todo mundo Coloca Nubank Nubank Você sabe usar Toda a mesma coisa Então Vamos fazer Uma parada diferente Eu acho que o Nubank É o que já tem na NET Aqui tá diferenciado É Os caras pegam na NET Aí pega a testidão Também dos caixas Eletrônicos Da Nubank Aí vira aquela Palhaçada toda Aí é Aí é o hospital Aí aqui ó Nós tem um sistema Nosso de garagem Mas Tem vários também Isso aqui é um deles Sim A gente tem O PIC 5M Também muito top Isso Aí é o hospital Aqui Aqui é o nosso hospital Isso aqui Não é bug É porque eu acabei de adicionar Hoje não Eu adicionei Mas esqueci de mudar O abençoado da entrada Ali Sim Mas no dia No dia da abertura Do servidor Eu vou Vai tá tudo bonitinho Aqui ó A entrada Aqui Tudo certinho O interior O interior Também é É modificado Também Que eu fiz Caralho Muito top Essa entrada Aqui do hospital Tipo mapeação Aqui Vocês aí Que vai jogar Aqui Só mapeação De primeiro Sistema de primeiro Entendeu? E é isso Eu vou te colocar Vou te colocar em uma org Para mostrar o sistema De como fabricar Colete Arma E dinamite Aí depois eu vou te mostrar Como pegar dinamite Para poder explodir Os caixos eletrônicos E mostrar o sistema Do caixa eletrônico Então Agora eu vou Vou mostrar para você Como que é o sistema De Sistema de material Bom Aqui é o interior Para você poder Fazer a A fabricação de arma Sim As gangues Que todo mundo Vai precisar Das máfias Só as 4 máfias Que tem Você colocar Barra org Só as 4 máfias Que tem no servidor Que faz a fabricação De arma Máfia mexicana Máfia italiana Máfia russa E Máfia cruz Isso Aí você vem aqui Aperta F Você escolhe Qual tipo de arma Você quer A quantidade Aí coloca aí 5, 10 Sei lá Criando M4 Aí a barra Em cima do mapa Tá carregando Certo Sim Tá carregando Certinho Tá enchendo Aí depois Você vai levar Ela ali Para o forno Ela vai Andando Até o final Depois Você vai Embalar Ela ali Na caixinha Aí depois Você vai Você vai levar Para o caminhão Caralho M4 aparece na mesa Ali Caralho Isso Aqui 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 Eu faço Até os últimos Detalhos Você digita Aqui Você observa A arma Tá andando Caralho Aí dá uma tensão Aqui no meio Olha lá Que isso Vai ter que esperar Chegar Isso Agora é Zimbale Aí agora Você vem aqui Aí vai carregar De novo A atleta Sim Tá embalando Muito top Pegou a ponte Leva Cheguei Aí você vem aqui Na lateral Do caminhão E coloca Barra soltar Armas Tudo junto Não existe Não existe Não existe Ele aparece no chat Mas você depositou Ah então não precisa digitar nada Então Então esse é o sistema De nosso De fabricação De arma Do servidor É Deixa eu criar Aqui só Pra ter uma Aí cheguei Aperta F aí Pra criar Dinamite Tá fabricando E só E só pra lembrar O servidor Eu não vou mostrar Nesse vídeo Eu vou deixar você Tudo doido Pra querer ver Mas nós temos Favelas no servidor Espalhada pela cidade Temos org Com favela E sem favela Entendeu E temos org Pro covite E org Pro É E org comprado A org Pro covite É aquele esquema Se você trazer Em cima de três pessoas Pra jogar fixo No servidor Você pode escolher Alguma org Menos a máfia A máfia é paga Como tem um Como tem um benefício Maior No servidor É A máfia é paga Então Não tem como fazer Pro covite Só se você trazer Uma quantia Grande de play De pessoas Aí eu posso Negociar com você Mas fora isso Ela é Tudo compara Aí eu vou criar Um caixa aqui Rapidão Que é tudo Criado dentro do jogo Aí você vem aqui Você vem aqui E coloca Esse pôr de caixa Ó, esqueci É Vai na sua Inventário Usar No ventário De caixa Aí fica aqui Mais ou menos Tá aqui O temporizador Na tela também Aí automaticamente Você vem aqui Ah Não precisa nem pegar De dinheiro do chão Nem nada Não Eu não Eu vou colocar Eu vou adaptar Uma parada dessa Aí lembrando Quando vocês roubar O caixinha E cofre E tal De qualquer local De roubo Você tem que levar O dinheiro Para sua HQ Você só vai ganhar A sua metade Quando você depositar No cofre Cada Tipo Cada Og Tem um cofre Desse aqui Você vem aqui Aperta F Em um Aperta F Em um outro Desde também Até chegar no cofre Chegando aqui Você coloca Barra Colocar Barra Colocar Colocar Dinheiro Apareceu Você recebeu 50 mil Pelo roubo Certo Sim Então esse é o nosso Sistema de 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 Caixa eletrônico E o de roubo É Mais ou menos Parecido com esse E eu tô Eu já tenho Já o sistema Mas eu vou dar Uma terminada nele Que é o sistema De roubar É Roubar Roubar O org Teria que você Tem que entrar lá No cofre Para poder roubar O cofre Da org Entendeu Mas só para não Deixar vocês Na corezita Eu vou levar vocês Em uma favela Só para Nós encerrar Encerrar O vídeo Para ter uma ideia Como é O nível de mapeamento Essa HQ Que eu vou mostrar Para vocês É a HQ da França Foi a última HQ Que Foi a última favela Que eu fiz Recentemente Esse aqui Esse aqui É o nosso querido BK É o líder É o líder Da França Quando vocês logar É só Ir atrás dele Então essa aqui É uma das favelas Eu não vou mostrar todas Como eu falei Tem muitos sistemas Tem muitos mapas Tem muitas coisas aí Novidade para vir Muitas coisas Para vocês explorar No mapa Eu quero que vocês entrem E explorar o mapa No jeito que vocês quiserem Então foi esse vídeo Deu para ver que o servidor Está top Para caralho Eu mesmo me pressionei Eu deveria estar gravando Com webcam Porque mano Minha reação Foi tipo Caralho mano Os sistemas aqui Jamais visto Nunca vi No Samp Pode que tenha Pode Eu nunca vi Mano Muito top Gostei pra caramba Do servidor Então é isso Não esquece Entra no servidor aí Ele foi aberto hoje O IP vai estar na descrição O Discord e tudo mais É nóis Tamo junto Valeu E até o próximo E até o próximo